Olá Eu tô muito animado, gente Olha lá Eu tenho um porquinho Ele é o meu cofrinho Na verdade eu não uso como cofrinho de verdade Mas eu gosto muito de ter um cofrinho De ter um porquinho Eu tenho um patinho também Mr. Quack Talvez Bom Pra pagar de pirata Mr. Quack maluco Bom, gente, é o seguinte Meu nome é Thiago de Sandana Santos Para quem ainda me conhece Um prazer Difícil, mano Porque eu tô acostumado a me olhar E aí eu tenho que olhar ali Ali, no caso aí Patinho bonitinho Desculpa Ele de lado assim, se fica melhor Pera aí Ih, dando quackzinho dele De frente Não sei se parece mesmo um patinho Mano, que bonitinho Meu porquinho também Caraca Foco, gente Seguinte Eu comecei a escrever Uma autobiografia minha Já faz Caraca, velho Dez anos, velho Assim que eu comecei a ser modelo basicamente Eu já comecei a escrever essa autobiografia Mas Até então eu ainda não terminei E aí eu pensei Ah, velho, quer saber? Eu não vou escrever não Eu vou fazer um audiobook Porque... Um livro em áudio Porque aí dá pra... Porque eu pessoalmente não leio muito Mas Eu gosto muito de ouvir coisas Eu assisto vídeos no Youtube Pra adquirir novas informações E... Então, na verdade É... Eu tava querendo fazer um vídeo Um vídeo não Um audiobook E às vezes também Ao invés de... É... Ao invés de ler um livro Eu ouço um livro Mas muito mais do que qualquer um dos dois Ler ou ouvir um livro Eu assisto o vídeo no Youtube Como eu acabei de mencionar Então eu falei assim Bom, gente Um... Fazer... Escrever um livro Ou... É... Ler um livro Fazer um vídeo... Um vídeo áudio Um vídeo áudio Caraca Um livro áudio É... Um audiolivro Sei lá como chama em português Seria... Bem complicadinho, né, mano? Mas fazer um vídeo no Youtube Na verdade Já tenho um pouquinho de experiência Não sou o maior youtuber que vocês já conhecem Talvez nunca serei o maior youtuber que vocês conhecerão Mas... Eu consegui fazer um videozinho Acabei de comprar um... Ui... Peraí, Mr. Koch Sai... Acabei de comprar esse paranome aqui, ó Não é Merchan, gente Nem sei se vocês vão conseguir achar aqui Porque eu comprei isso na loja de... É... De... 1,99 Não é de 1,99 Pique isso Saca só isso aqui Custou, mano Brincadeira Custou... Olha que belezura 3,79 euros Eu moro na Alemanha, a propósito Então, olha que beleza O negócio é mais tável, mano Saca só Já vai parar Tá ligado? O negócio é mais bom Então, eu comprei essa paradinha aqui pra gente poder conversar na boa Porque o meu celular quebrou E eu tô usando o celular da minha cunhada Que é um iPhone... 4S, velho Hoje é dia... Caraca, presta atenção Dia 10 de janeiro de 2019 Eu tenho um iPhone 4S Nem tenho Porque essa daqui é da minha cunhada Então, se liga A câmera lá não é tão boa Mas é um 4S Então a câmera na verdade é melhorzinha Só que a câmera que é melhorzinha é essa daqui E pra fazer vídeo eu geralmente uso essa câmera daqui Porque aí eu posso controlar se tá me gravando ainda porque não vai ficar falando aqui E já nem tá mais gravando, tá ligado? Porque às vezes vai acabar a bateria da... Da... No celular A bateria não A memória E aí... Eu fico aqui falando que nem bobo Não queria Mr. Quark Desculpa Cola na grade Papagate pirata Patinho de pirata na caça Será que eu sou pirata? Perguntas Não se atenta Eu não posso trabalhar Outra vez um dia Nossa, por que é que eu preciso me bater Pra eu botar o Mr. Quark aqui? Se liga Mr. Quark de perfil Iiiiiiii Manitá Manitá Eu gosto de ir pra caraca Mas eu comprei na lojinha Eu só vim na lojinha de uma vez A pessoa pensa que eu sou modelo Que eu vivo na Alemanha Mano, lojinha de uma vez na Vileja A propósito Peraí, 24 segura Olha só o que eu comprei Meu amigo tem um jogo de dardo A gente passou na casa dele E a gente ficou brincando a noite inteira de dardo Ele falou assim Se eu botar um negócio de dardo aqui Eu vou estourar com a parede E com o chão Mano Andrade Eu comprei um jogo de dardo De bolinha De velcro Se ligou? Aqui é Mano Andrade É o unboxing Já tá com as bolinhas crudadas Vá moleque, será? Peraí 120 120 120 Ou foi 150 Nunca saberam Se parto vai dar um dia Não sei Bom, já tô curtindo Acabei de fazer o unboxing aqui Vamos lá mais uma vez Dá pra ver Tá entre o 180 e o 200 Como eu sou uma pessoa generosa Que eu vou me dar 200 pontos Então eu acho que vou ter que botar esse negocinho aqui Já sei onde eu vou botar Peraí gente Prioridades Prioridades Afinal a gente sabe Tem que... Prioridades na vida, não é? Peraí, peraí Cadê? Mano A Índia Foi mal Peraí, deixa eu ver onde ficaria legal Porque eu sento aqui Então... Lá? Nos Estados Unidos? Pô Não é legal Na Índia também ia ficar perto de mim Hã! Qual o nome desse negócio aí? Greenland? Sei lá, né? Vai lá Vamo botar lá Quem é você? Rússia Desculpa Não, eu gosto da Rússia, mano Eu gosto de todo mundo Mas é que... Aqui tá uma galera na África Então... Vai pra lá Vim 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 Não vou fazer vazio de novo Já, galera Vou ficar bem perto aqui Aí 180 Foi vazada Vim 200 Sem generosidade Vou dizer isso mesmo Vai dizer assim não Mano, eu sou... Gangsta demais Cê é louco Desculpa Eu foquei nessa Mr. Quark Caraca, mano Quem que vai assistir esse vídeo? Eu não acho que alguém vai assistir não, sinceramente Porque eu tô viajando aqui Mas, nossa, Mr. Quark de ladinho assim No tipo, 3 quartos Ixi, ele é embaçado Eu curto E o Pig O Mr. Pig Mr. Pig Se pá, né? O Pig também ali é estileiro, mano Eu gosto de pra caraca Olha a luz Essa luz aqui Pra quem tá querendo saber Mano, aqui a minha infraestrutura é de última linha A minha luz eu não uso qualquer luz Eu uso a luz do meu computador, tá ligado? Porque aí a gente controla Na claridade Eu vou gravar a luz da história, rapá Aí tá muito claro Mas já logo eu controlo aqui Caso você queira saber, né? Qual é o meu equipamento técnico Eu já acabei de falar aqui basicamente tudo Que eu uso um iPad mini Não vou falar isso, na verdade Mas eu uso um iPad mini Pra fazer minha gravação Essa é a minha primeira gravação, né? Como, sei lá Que viagem, mano Você já ouviu falar de... Sidetrack Tipo, mano, a pessoa começa a falar de uma coisa Já vem outra coisa aqui, outra coisa lá Prazer Meu nome é Sidetrack Não, isso aí não é, tipo Isso é uma coisa, tipo Falta de atenção, tá ligado? Não é aqui, tipo Você pode falar assim Você é um sidetrack Não é o caso Bom Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo em português? Eu comecei a fazer em inglês, né? É... Mas aí eu percebi Que tem a... Lá no Instagram Tem uma paradinha que... Que mostra, assim O que as pessoas... Quem são as pessoas Que tão curtindo mais os seus... Paraná web Os seus posts e tal E mostrou lá Que a maioria das pessoas Que... Que... O que vem Meus posts são... Brasileiros Estão em São Paulo Não só brasileiros Estão em São Paulo E... São homens Cinquenta e... Oito por cento são homens E de... De vinte e cinquenta e seis cinco anos He he Porque eu he he Não sei Mas... Acho que porque eu tô do lado também Sou eu, mano Ah, vou pensar no exame Só que eu moro em São Paulo Então... Não tem como ser eu Bom, seguinte, galera Por isso que eu tô fazendo um negócio em português Porque... Eu sempre quis fazer essa parada em inglês Porque eu acredito que isso alcançaria o maior número de pessoas, né? Só que... Tipo assim, se o maior número de pessoas que de fato veem as coisas que eu faço Estão no Brasil, falam português e... E... Por que que eu faria a parada em inglês, tá ligado? Então eu vou fazer uma coisa pra que as pessoas que estão vendo, né? Então... Ainda assim, talvez, ó Eu ainda vou continuar fazendo coisas em inglês e tal Mas pelo menos essa série aqui eu pretendo fazer em português Deixa eu só botar pra aqui pro direito Porque o Mr. Piggy tá lá quietinho Mas ele tá reclamando Bom... Como eu estava falando Galera... Ó, véi Se alguém... Se tem algum guerreiro aí ainda Eu quero te parabenizar Porque você sobreviveu o sidetrack 2000 Sidetrack Eu vou tentar falar inglês correto aqui Porque... Eu não acho tão legal quando as pessoas falam inglês errado E aí se eu começar a portuguesar todas as palavras em inglês O pessoal vai começar a aprender essa coisa errada também, né? Mas... Sem... Sem julgamento Tipo se você não... Se você fala uma palavra sidetrack É um que alguma pessoa fala assim Mas, véi Eu sou obrigado que tem muita gente que fala as palavras meio aportuguesadas É... O que... Sei lá... Algumas pessoas não sabem E aprendem assim Eu só quero, tipo... Passar as palavras corretas, né? Bom... Ah... Gente, caraca Eu me canso Se tem alguém aí Você é um cara Rapaz Ou mina Você é a minha rapazinha Nossa... Até o português eu esqueci Mas eu esqueci Mas é isso aí Bom... Voltando... Ao que eu nunca deveria ter deixado de mão É... Deixar de lado, no caso Falei que eu esqueci o português É... Eu vim aqui Vem por meio destes Para informá-los Que eu vou fazer o meu vídeo, então Pelo YouTube Meu vídeo Meu livro, né? Não é meu livro Vou contar minha história, tá ligado? Porque o meu objetivo Ao escrever esse livro Inicialmente Nunca foi, velho Sinceramente Talvez Houveram momentos em que eu falei assim Ah, velho, eu tenho que fazer um livro aí para eu ganhar uma grana Porque estava difícil, velho A moda, a vida de modelo Não é sempre tão fácil assim Às vezes o vídeo pega Mas... Volta-se É... Malera... Desculpe-se Desculpe-se Volta-se, desculpe-se Mano, quem que jogava... Peraí... Sai de tecnologia Quem jogava bolinha de goods Molecada Tá ligado, velho Porque aí Se o Instagram estiver correto A molecada que está me ouvindo aí É da minha idade Molecada mesmo, né? Menino Então Óbvio que talvez tem menina 42% eram mulheres Então é uma galerinha também De São Paulo Mas... Mano, obviamente tem muita gente em outros lugares também Falou lá que ia em Dallas Falou que ia lá Aqui na Alemanha também Um pouquinho Em Londres também até Bom Mas O foco é o seguinte Que eu falei Volta-se E eu falei depois desculpe-se E eu fiquei viajando Porque Quando você joga bolinha de goods Aí... Você... Você dá uma cagada Você joga bolinha de goods E tipo Tá ligado, velho? Que viagem Mano, que merda É... Rapaz Tem gente me ligando O Mr. Quark tá Deligando É isso aí, gente Então, isso aí é pra dizer que eu vou fazer o vídeo aqui É... Vou... 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 Peraí, gente É meu brother que tá me ligando A câmera é do outro lado No caso, né? É aqui a câmera Eu botando aqui Eu acho que vocês não vão ver Mas... É isso aí Então eu vou fazer... Eu vou fazer esses vídeos aqui Pra conversar minha vida Fazer a minha autobiografia É... Pelo YouTube Tá ligado? Tem que ver meu amigo, mano De volta aqui Acabei de me ligar Perdi a eleição do livro Mas é isso Basicamente essa foi a introdução Mas tô doido do Batman Pra Mr. Quark tá aqui Pra... Não deixar... Não deixar a galera triste Porque ele é um menino bonito Biquinho bonito Colezinha... Para, velho Que foco Perdido é esse Devo ter perdido alguns fios da minhada? Não... Fios da minhada Perdi a minhada toda, mano É... É isso aí, gente Basicamente é isso Eu venho pro meu deles Para informar-los que Pelo menos por hora Eu não vou escrever Eu não vou ditar Nem o livro Eu só vou contar minha história aqui, tá ligado? E aí... Como eu estava falando eventualmente Em uma parte do vídeo O meu objetivo com isso Pelo menos agora Não é... Ah, eu quero ganhar dinheiro Através de contar a minha história Mano... Eu sempre falei disso De verdade Que o objetivo de eu compartilhar minha história É... Na verdade O machismo maior mesmo É porque eu acredito que, velho Que Deus me deu... É... Me deu a oportunidade de viver umas... Viver coisas muito interessantes, tá ligado? E que... Sei lá Eu não acredito que muitas pessoas tiveram a oportunidade de viver coisas que eu vivi Eu sou muito, 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 muito grato, velho A Deus por tudo que ele me proporcionou Tem me proporcionado Afinal, eu ainda estou aí na atividade É... Então eu queria compartilhar, tá ligado? Mas o objetivo de... O objetivo também disso Não é... Ah, eu vou... Estou aqui para enterter vocês Eu sei que eu sou uma viagem, né mano? Eu não... Velho... Não sou um youtuber É que eu arrasto, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu arrasto por arrastar Eu... Óbvio, eu estou botando um patinho aqui Um porquinho ali Sinceramente, eu não comprei Eles eu não comprei por causa disso Esse porquinho eu ganhei numa... Numa... Não comprei na lojinha de viagem Eu comprei esse porquinho aqui Na... Não comprei, caraca Foco Eu ganhei Ele numa feira de emprego lá De sei lá o que... De curso técnico E o patinho eu comprei Na lojinha de viagem real Aí... Mas eu não comprei pra isso Eu comprei porque eu achei eles bonitinhos Eu comprei ele porque eu achei bonitinho E eu continuei com ele Porque ele é útil Ele me ajuda a guardar dinheiro Deve ter 10 centavos lá Nem nada Ele tem um pouquinho mais Mas... Velho... Nada... É... Mas eu continuei porque ele é bonitinho Eu acho ele é mó... Simbático, né? Bom... Caraca, de madade Eu tava tentando dizer o motivo pra que eu escrevi esse livro, né, velho? Então... Caraca... Alguém me segure, mano? O motivo é que... Volte-se... Não vou entrar na bolinha de gude É... O motivo... É porque eu acredito que eu vivi coisas interessantes, blá, blá, blá Mas não só isso Eu acredito que da minha vida podem ser tirados princípios muito interessantes, sabe? Tipo assim... Eu acredito que pela graça de Deus eu tive a oportunidade de ter uma educação dos meus pais Não de, tipo, ah, pagar a escola Vocês vão descobrir que a minha escola foram as públicas e não necessariamente as melhores Mas... Até... Sim... Mas não é questão de, ah, meus pais me proporcionaram uma educação de... Em relação a dinheiro, não Mas em casa, tá ligado? Que a educação tem que vir de casa Então eles me proporcionaram uma educação muito boa Em relação a ser honesto Não só isso Nessa questão de, tipo, social e tal Mas também a minha mãe, principalmente Me botou no caminho certo em relação a Deus, tá ligado? E... Mano, eu sou uma mistura De estar ligado com Jesus sem poder Então, me aguento Ou não Mas... É... Não sei se vocês entenderam isso Mas é que tipo, eu falo muita gíria Pelo menos eu acho Mas eu também... Eu sou cristão, a propósito Caso vocês não tenham percebido Eu sou cristão evangélico É... E é isso, velho Então eu quero compartilhar tudo isso aí E não é só pra interter vocês Entertir Entertir Entertir, com certeza Porque entertir Não acho que existe Não sei qual é que tá aqui Tá meio me olhando, né? Bom... Não é só pra interter, galera É pra compartilhar princípios Que eu acredito que possam te ajudar também Porque tipo assim Infelizmente Sim Infelizmente Eu passei por algumas coisas muito tristes Na minha vida Não só tristes, mas difíceis Entre outros, tá ligado? Passei por muitas coisas Que não foram fáceis É... De lidar com as mesmas Né? É isso aí Meu português também Às vezes dá uma de... É... Literário Nossa, mano É bem isso, tá ligado? Eu quero dar uma de muito... Não é que eu quero, tá ligado? É porque assim Eu não vivo com muita gente Que fala português Então o meu acesso a português É basicamente a bíblia, tá ligado? E aí... Ah, minha mãe também, óbvio Minha mãe, meu pai, minha irmã Tipo, família Família e familiares Mas tipo assim Eu não falo com os pais Nem com a minha irmã Todo dia Talvez seja uma coisa ruim Ou não Não sei Mas a bíblia Então eu acabo pegando a linguagem da bíblia Também não é tão assim Porque eu uso a linguagem de hoje É... Tradução da lí... Qual? Qual a linguagem de hoje? Peraí, velho Eu uso a nova tradução da linguagem de hoje Me sei o quarto, fica quieto aí Nossa, velho É isso Nova linguagem... Nova tradução da linguagem de hoje Minha bíblia Ou eu amo a bíblia, velho Minha bíblia é mais cheirosinha Não é não Mas é tipo um cheiro de bíblia, tá ligado? Se você não está ligado A bíblia tem um cheiro... Se derrilhando ali Tem umas marquinhas aqui Isso que não quer dizer nada Não quer dizer que eu leio Só quer dizer que tá marcado Porque essa bíblia aí também já foi da minha mãe Então pode dizer que tenha sido ela Assim, pá, bem Bem provável que foi ela que marcou Não que eu também não leio, velho Só tô falando Que tipo Tem uma galera que tá com a bíblia toda marcada Aí você pensa Esse menino é ninja Na palavra Só que não Talvez não Essa é a minha gente Compartilhar os princípios Mano Alguém tem que me segurar aqui, mano Ele não tá dizendo os misericórdia Ele tá aqui meio que me incentivando E o pigza tá lá Sai de olho Então É isso Eu acredito que Pela graça de Deus Houveram Coisas na minha vida que Que Tipo Eu me cortei aqui né Um pouquinho Mas o que eu tava querendo dizer No comecinho é que Eu tive uma educação muito boa Fui apresentado a Deus E pela graça de Deus, né Eu tenho tentado viver uma vida De acordo com o que eu acredito ser o certo Que é a palavra de Deus A bíblia E E velho Basicamente é isso, mano Eu acredito que vocês possam Espero, né Que vocês possam usar alguma coisa Disso aí Da minha história Aplicar na própria vida de vocês E Lidar com E Lidar com as consequências Mas nesse caso Boas, né Espero que seriam boas Óbvio que também Fiz escolhas muito erradas Então Espero que vocês Ouçam Não repitam a mesma coisa Porque Não é legal Tô lidando também com consequências Que se não são tão boas Então é isso, velho Caraca Deu pra cansar, não Alguém Mano, se tiver alguém agora Eu queria até dar um presente Tá ligado Tipo Mr. Quack Mas não vai rolar Desculpa Não tem nada pra você não A não ser um... Obrigado por ter me aguentado aí Espero que você curta Desculpa Desculpa Espero que vocês curtam aí galera Esses vídeos Espero que Eu não Não me Não me atrapalhe tanto, tá ligado? Pra que a gente possa Fazer um projetinho legal Aí depois que eu terminar de contar uma história Eu vou fazer um... É... Eu sei qual que é muito ligeiro Eu gostei pra caraca Que na verdade Boa entradação Pichneque Na verdade Já vim eu né mano Caraca Eu comprei ele e eu tinha perdido Acabei de achar Felizão que eu achei Pichneque Pichneque Parada No rolê E é isso gente Um beijo do Magrelo Nem sou tão magro assim Minha medida que sim Mas é isso gente Um abraço Uuuuh Vocês viram o Pichneque dançando aqui? Estileira Estileira Tá que embora gente Valeu Um abraço Fiquem com Deus Bons dias É isso aí Pichneque Desliga aí